O maior grupo da América do Sul, vamos receber o Grupo Dominó! Eu bem te leve, leve, eu bem te leve, leve, devagar, quando você usa e abusa, eu bem te leve, leve, eu bem te leve, leve, esse coração, esse olhar te reduza, você faz amor, faz endurecer, você é um olhar que eu te dei, você sabe bem, quando eu fiquei, vi uma pedra, quase me rir, eu bem te leve, eu não arremia que eu te leve, leve, eu bem te leve, leve, devagar, quando você usa e abusa, eu bem te leve, leve, eu bem te leve, leve, esse mar, essa onda, esse olhar te reduza, devagar, pra ver, vou se incendiar, mas deu pra ver, eu depois de persuadificar, quis achar, deu bem, o seu coração, escrevi A sua balança também A sua balança também A minha vida ativa da minha coração A minha vida em casa acaba se machucando-se Você me transformou em pedra em um distanço Desce em mim Vai bem mais e leve A minha vida ativa Devagar quando você usa e abusa Vem de leve, leve Vem de leve, leve A sua balança é sua viagem Você faz amor Faz endurecer Até o outro E você sabe bem Como eu fiquei Virei uma pedra Quase vir Vem de leve, leve Vem de leve, leve Vem de leve, leve Vem de leve, leve Meu sol Você usa e acusa Bem de leve, leve, bem de leve, leve Esse coração desse olhar de medusa Bem de leve, leve, bem de leve Pra devagar com amor Você usa e acusa Bem de leve, leve, bem de leve, leve Esse coração desse olhar de medusa Bem de leve, leve, leve Alô, atenção Feliz Natal para vocês As portas se abrem e se vejam Que a cor vai descer